Breaking news! O presidente do Peru acaba de realizar o sonho molhado dos bolsominios aqui no Brasil. O presidente do Peru acaba de dar o golpe, o autogolpe, que tanto pediram para que o Bolsonaro o fizesse. Justamente aí porque está correndo o humor de que o impeachment contra ele estava para ser votado. Mais um, né? Ele está sofrendo vários pedidos de impeachment. Isso cai como uma bomba nuclear nesse cenário político do momento. Imagino que não vai durar mais do que alguns minutos, porque o cara já decretou estado de sítio, recolher armas, dissolução do Congresso, novas eleições. Está completamente fumadão, não importa o motivo. Eu imagino que isso aqui vai dar bem errado e é bom que se o Bolsonaro estiver pensando em qualquer tipo de gracinha, que veja aí o desfecho desse golpe, mesmo sendo num país menor que o Brasil. Vou trazer para você o vídeo. Tem o vídeo da declaração dele e os detalhes jornalísticos, segundo uma matéria dos grandes jornais aí. Mas antes, se você está chegando agora, meu nome é Rony Telles. Se inscreva, dê o like, compartilhe, comente. Tudo isso faz com que a gente cresça aqui na plataforma. Estamos chegando a um milhão de inscritos aqui no YouTube. Sem mais enrolações, vamos ouvir aqui um pedacinho da declaração dele, do Pedro Castilho. Agora vai virar ídolo do Bolsonaro também, apesar de ser dito como de esquerda. Particularmente, não conheço política internacional. Mal consigo acompanhar a nacional aqui. Vamos dar uma olhadinha. Os mais extremos, em um ato inédito, se unem com o único propósito de fazer fracasar ao governo para tomar o poder sem ter ganado previamente uma eleição. Esta situação intolerável não pode continuar. Por isso que, em atenção ao reclamo do cidadão, ao longo e ancho do país, tomamos a decisão de estabelecer um governo de excepção orientado a restabelecer o Estado, o direito e a democracia, a cujo efeito se dictam as seguintes medidas. Então você acabou de o ouvir, está fácil de entender essa linguagem parecida com a nossa. Ele falou que vai estabelecer um governo de excepção para manter o Estado democrático de direito, porque tem força tentando derrubar o governo dele. Parte disso pode ser verdade. No entanto, essa solução aí não existe do ponto de vista legal, constitucional, nem mesmo no Peru. E aí ele vai dizer as medidas que ele tomou aqui. Dissolução do Congresso e instalação do governo de emergência excepcional. Ou seja, um governo que não é aquele regulamentado, aquele oficial. É um governo na bala. Será que o Exército está com ele para fazer isso aí? Não existe golpe sem arma. Ou ele vai ser enxotado aí pelas Forças Armadas, ou as Forças Armadas precisam estar com ele. Ou as polícias, algum revólver, ele precisa ter. Forçar a eleição antecipada e reconstrução de uma construção no prazo não superior a nove meses. Basicamente tudo que o Bolsonaro gostaria de fazer aqui no Brasil. E até que se instaure o novo Congresso da República, se governará mediante decretos-lei. É o ato institucional dele. Até que se volte ao Congresso, vai governar com decreto de lei. Ele vai ser o chefe, o cacique, o master, o mega-blaster. Decreta o toque de queda a nível nacional a partir do dia de hoje, miércoles 7 de dezembro de 2022, desde as 22 horas até as 4 horas do dia seguinte. Se declara em reorganização o sistema de justiça, refazer o Poder Judiciário e o Ministério Público. Quer acabar com o STF de lá também. A Junta Nacional de Justiça, o Tribunal Constitucional. Todos os que possuem armamento ilegal deverão entregar-lo à Polícia Nacional. Se você notar, ele está se tremendo, tá? Dá uma olhadinha no papel. O papel está tremendo todo. Você viu ele pedindo que as pessoas devolvam as armas, né? Estão tentando tirar as armas da população. Isso é bem ilustrativo com relação ao Bolsonaro. Ele só quer que você tenha arma para você resistir à força. Mas se ele der o golpe, a primeira coisa que ele vai pedir são as armas. Galerinha do engraçadinho da internet está falando que ele é do seu partido. Primeiro que eu não tenho partido. Segundo que eu não estou sabendo se estão referindo ao PT por eu ser filiado. Eu não sabia que tem PT lá no Peru. A novidade essa para mim. Ainda assim, não aprovaria. Ainda que o Lula fizesse um serviço desse aí, eu não iria aprovar. Imagina se esse cara aí, que eu não sei nem quem é esse doido aí, se eu vou bater pandeiro para isso. E sim, eu não estou dizendo, se você acompanha a política internacional, eu não estou negando que ele esteja num processo de perseguição. Eu desconheço essa política. Eu só estou dizendo que não tem jeito. Infelizmente, se tem uma perseguição por lá, o golpe não é uma solução. Não reconheça essa solução, beleza? Não posso vir aqui e dizer que está tudo bem, o cara dá o golpe. O alto golpe, porque senão iam dar um golpe nele. Não tem jeito de ser assim, né? Então vamos continuar ouvindo. Muito bem. Aí acabou aí o vídeo e começou uma vinheta. Então o cara, ele fechou o congresso, fechou o STF, as coxas de lá, de lá, né? Aqui chama STF, lá deve ter outro nome. Mas sempre tem a mesma estrutura, uma estrutura análoga. E falou assim, eu sou o cacique, eu que mando agora. Acabou a brincadeira. Para fazer isso, você precisa de armas. Não tem como você convencer as pessoas a te obedecerem como se você fosse um sultão sem armas. Onde é que está o exército de lá? Logo saberemos. Bom, aqui eu vou trazer para você agora essa matéria que trata do assunto. O presidente do Peru manda dissolver parlamento e oposição e vice falam em golpe. O presidente do Peru, Pedro Castilho, anunciou nessa quarta-feira que mandou dissolver o parlamento e antecipar as eleições no país. Ele também decretou um estado de exceção dizendo que vai manter o modelo econômico vigente no país durante o período que o congresso estiver dissolvido. Pedro Castilho enfrenta uma crise permanente desde que assumiu a presidência. Há pouco mais de um ano e meio, o anúncio se deu pouco antes do horário previsto para análise do terceiro processo de impeachment que seria julgado lá. E aqui o jornal chama ele de populista de esquerda. Mas o que o Jornal Grande fala de uma pessoa de esquerda, mesmo ele sendo um golpista, não serve de base para mim. Tem que olhar com meus próprios olhos. Eu sei que ele é muito louco, né? Os deputados ignoraram o movimento do presidente e deram início ao debate mesmo. Mas sim, é lógico, o cara não tem poder para isso. Não existe esse mecanismo. Congressistas do Peru e a própria oposição e a vice-presidente Dina Bolatti chamaram para a imprensa peruana esse movimento do Castilho de Golpe de Estado. Mas não tem outro nome para dar para isso. Alguns ministros apresentaram a sua renúncia momentos depois do anúncio, incluindo o chanceler César Landa Alexandre Salas e Kurt Burnio. O comandante do Exército, o general Valti Córdoba, fez o mesmo. Nesse caso, eu espero não estar falando bobagem, mas se fosse na Constituição brasileira, esse sim seria o acionamento do artigo 142. O artigo 142 pede que o Exército mantenha e garanta a existência total e plena dos três poderes funcionando. Então, se o presidente tentar fechar... O artigo 142 é o contrário do que os bolsominhos falam. Se o presidente tentar fechar o Congresso, o Exército não pode deixar. Essa é a função do Exército. Então tá aí, o cara saiu fora da casinha, mesmo sendo de esquerda, caguei se ele é de esquerda. Esquerda é uma ideologia, uma vertente de pensamento que muda de pessoa para pessoa, inclusive apesar de ter uma linha grosseira. E não é porque ele gosta de ciência ou de filosofia ou de arte que vai deixar de ser errado. Não tem absolutamente nada a ver com uma coisa contra o Bolsominho, esse tipo de pessoa que acha que a gente é parte de uma seita. Ó, o cara de esquerda é meu brother. Não, não tem absolutamente nada a ver. Ele também come arroz e feijão, Bolsonaro, e nem por isso eu gosto dele. Então não tem nada a ver. Não o conheço, não acompanho a sua política e o golpe de Estado, com certeza, precisa ser contido. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e comenta. Você acha que isso vai interferir no bolsonarismo aqui no Brasil? Sim ou não? E de que forma? Vai incentivar a Bolsonaro a dar o golpe? Você acha que o golpe vai acabar logo e vai inibir o Bolsonaro de tentar a mesma solução aqui no Brasil? Comenta. A gente se vê. Um abraço. Fui.